O lindo momento da banana, vocês concordam? Vamos lá? Vamos na banana, Yuri? Oi, Yuri. Ronaldo faz para a gente que vai se fazer agora. É Ronaldo e Yuri, os dois. Vamos lá. Para a gente. Agora eu pensei. Amei, Lucas. Vai, Deus diz que é rochado, vai sozinho. Vamos lá, Raquel. Vamos lá. Vamos lá, Raquel. É a hora de deslocar. Eu quero ver a animação. Cadê? 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 Cadê o palco? Cadê o palco? Cadê o palco, hein? E aí, Raquel, também é animado. Vamos lá. É a vez que ele soe a massa e a vida. Vamos lá, Raquel. Música Agora eu quero ver, preparar para o túnel E segue o túnel Música 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 Mais um. 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 Mais um.